Previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura varia entre 19 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 55 a 100%. Goiânia, em Goiás, tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura oscilando entre 20 e 29 graus. A umidade do ar varia entre 60 a 100%. Região Norte. Belém, no Pará, tem nesta quinta-feira, dia 6, céu encoberto com chuvisco. A temperatura marcando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 80 a 100%. Manaus, no Amazonas, tem céu encoberto com muitas nuvens. A temperatura em torno de 25 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 40 a 90%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, tem nesta quinta-feira, dia 6, céu com muitas nuvens passando a claro no período da tarde. A temperatura indicando entre 25 e 30 graus. A umidade do ar é de 50 a 80%. Recife, em Pernambuco, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura entre 25 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 50 a 90%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem céu encoberto e temperatura variando entre 22 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 55 a 90%. Curitiba, no Paraná. Tem previsão de céu encoberto, a temperatura mínima de 17 e máxima de 21 graus. A umidade do ar é em torno de 70 a 100%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura oscilando entre 18 e 25 graus. A umidade do ar é de 80 a 100%. Rio de Janeiro tem previsão de céu encoberto com chuvisco e com os termômetros marcando temperatura entre 22 e 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 60 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí